Você já ouviu falar sobre o EndMed? Sabe quando ele é indicado? Gente, o EndMed é o famoso microagulhamento robótico com agulhas de ouro e ele serve principalmente para a gente, além de melhorar a qualidade de pele, melhorar cicatrizes de acne, um excelente resultado para isso e também a gente utiliza muito ele para o tratamento do melasma, tá? Normalmente, em todos esses casos, a gente indica de três a seis sessões, dependendo do grau de acometimento de cada paciente. E também a gente pode utilizar ele para melhorar a qualidade de pele dessa região dos olhos, melhorando essas ruguinhas finas, para pescoço, para melhorar aquelas rugas e aquela flacidez que começa a aparecer no pescoço e também a gente pode utilizar ele para as rugas periorais. Então, se você se incomoda com isso e gostaria de fazer um tratamento para a sua cicatriz de acne, para o seu melasma e para melhorar qualidade de pele, sem sombra de dúvida, é esse. Te espero aqui.